Você chegou a pegar um pouco o impacto da pandemia, no caso, você pegou o finalzinho, né? Sim, nós fizemos a campanha, quando eu estava em campanha, estava na pandemia. O ano de 2021 todo, primeiro ano de mandato, eu já posso dizer que a gente passou essa pandemia, a gente estava na pandemia, eu acho que eu não posso falar que estava no fim não, porque teve muitas restrições ainda em 2021. E mesmo na pandemia, teve esse tanto de entrega, você está entendendo? Então, isso é muito significativo. Na pandemia, Vila Velha cresceu. E na pandemia, o Brasil também cresceu. Isso mostra a seriedade do governo federal trabalhando em prol do povo. Porque poderia muito bem botar desculpa ou botar culpa na pandemia que não veio dinheiro, mas não. Trabalhou e fez entrega e está fazendo muitas entregas na cidade de Vila Velha. Sim, com certeza. E, assim, eu queria saber quais foram as suas referências políticas. Antes de você entrar, você se inspirou em alguém. Porque tem gente que fala que você se assemelha muito, não só do seu jeito, mas também da sua aparência física com o Gabriel Monteiro do Rio de Janeiro. Que toda hora está na rua. Você chegou a se inspirar nele ou você tem alguma outra expressão? Gabriel Monteiro, eu tenho muito respeito. Eu gosto muito de ver o Gabriel Monteiro. Ele é muito humano. Ele é muito humano. Eu sou amigo do pai dele, Roberto Monteiro. A gente conversa toda semana. Bacana. E eu vejo muito nisso. Eu confesso para você. Eu conheci o Gabriel Monteiro depois do mandato. Sim. Quando nós começamos a... Depois, quando nós entramos, nós assumimos como vereador. Eu conheci o trabalho de Gabriel Monteiro. Eu acho que foram três meses depois. Acho que foi isso. Foi um evento que eu fui a Brasília e lá eu conheci o pai do Gabriel Monteiro. ali que eu comecei a ver e quando eu fui mostrar para os meus assessores, eles já conheciam. Não, a gente vê esse cara aqui. E é muito interessante. Outro também é Nicolas Ferreira, de Belo Horizonte. Agora, quem eu me espelhei, o primeiro foi meu pai, líder comunitário. Só que meu pai nunca foi vereador, nunca foi nada. Líder comunitário. Quem eu me espelho muito, e aí eu falo com muito respeito, muito carinho, muito amor, que eles me ensinam muito também até hoje, é o presidente da Câmara Municipal atualmente, o vereador Bruno Lorenzucci, é o prefeito Arnaldinho Borgo, o vice-prefeito Dr. Vitor Linhares. Eles que são a minha referência. Eu conheci Vitor Linhares na campanha. Eu não conhecia Vitor Linhares. Ali comecei a ver a seriedade, a inteligência dele. E ali você começa a pegar esses atributos para você também buscar ser um político melhor. Então você pega agora, quem caminhou comigo mesmo assim foi Arnaldinho Borgo e Bruno Lorenzucci, que me deram as primeiras dicas, os primeiros negócios. Então hoje, para mim, serve, por mais que seja eu e Bruno, poder legislativo, e Arnaldinho e Vitor, poder executivo, a gente tem muita harmonia, porque a gente sabe que quem ganha é a cidade. Então a gente aprende muito, vai conversando muito, entendeu? É um trabalho meio que de parceria, né? Olha, eu vi que você gostou do corte. Se você gostou do corte, veja o vídeo completo. Aqui em cima vai estar o link que vai aparecer aqui. E também deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe para todo mundo. Demorou? Espero vocês aqui mais vezes. Ative o sininho e é nóis.